Fala galera, beleza garotorinha aqui? Bom galera, hoje a gente vai mostrar aqui os jogos que eu comprei lá pela internet E veio graças porque a Best Buy é o meu novo patrocinador do canal, eu comprei 3 jogos, então bora lá O primeiro jogo é esse daqui, Marvel Super Heroes Lama Aqui tem imagens, isso, o computador tá ligado, tem um jogo secretário que se chamou lá, é muito bom Baixa ele no computador Ok, esse é o LEGO Avengers, então bora pro outro O outro é o melhor jogo do mundo pra mim, a melhor saída do mundo, bateu, sei lá, The Flash Até Demolidor, que é uma merda Um filme que eu amo Por aliás, que valeu, eu tava querendo esse jogo desde 2014 Sabia que lançar daqui a um ano, eu não falei, puto, vai lançar o jogo do lado desse Tinha até dele que eu joguei, não gravei que ele não sabe Só um desisto de 2015, ó Aqui tem um véio que eu não lembro nada Tem vários, a mulher, a coisa, 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 bora pro outro E o outro, eu acho que vocês já conhecem esse filme, fez muito sucesso Eu não sei porque eu tô com o computador ligado, porque eu vou jogar agora Que é o LEGO Movie É um jogo super da hora da DC Comics Mais quatro, tudo mais quatro Fala que eu não tenho mais quatro, filhão Você pera um Deixa eu tirar essas coisas Vamos ver se Aqui, ó, tio Eita, Prião, tá difícil Ai, coisa chata Não abro o Skype, não Bom, aqui tá Aqui tá O LEGO Movie Aqui tem algumas coisas Eu tô com várias pastas Tem várias coisas Tem as fotos Ó Aqui tem patrocínios Esqueci de todos os patrocínios Aqui é o Jurassic Park Aqui é o melhor jogo do mundo E eu acho Ele é o primeiro que eu vou jogar Quando eu Chega lá no Brasil O LEGO Marvel Que vocês sabem que eu sou amigo pela Marvel, né Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tchau